A Sexta FECOL superou todas as edições em números de expositores, né? Nós tivemos 102 expositores aqui presentes nessa sexta edição. O volume de negócios e a qualidade do serviço e dos produtos apresentados também foi um diferencial nesta feira. O estando do SEBRAE veio com uma inovação, realizando atendimento em 10 áreas diferentes para que o empreendedor pudesse perceber o que é que ele pode inovar dentro da sua empresa. Há exemplos de temas como como criar um site, a questão da gestão de pessoas, inovação, marketing, como criar a sua marca, a identidade visual da sua empresa.